Largar tudo foi meio loucura, assim. Eu desisti de muita coisa pra estar aqui, né? Muita gente não acreditou, na verdade, a maioria não acreditou. A família, principalmente, a princípio, achou que era loucura. É, eu me mudei pra São Paulo tem um ano e meio, mais ou menos. A mudança, realmente, foi muito importante pra mim, porque eu tive que largar tudo, na verdade, que eu tinha, inclusive, até meu emprego, pra poder seguir esse sonho de viver através dos jogos e do esportes. Isso aqui é uma caixa meio que, uma caixa de sonhos. Um botão da Pro League, que um amigo meu me deu, quando ele fez o evento da Pro League, ele falou, um dia você vai narrar uma Pro League. E eu guardo até hoje, e hoje em dia eu tô narrando, realmente, a Pro League. E ver ele, nossa, esse jogo é interessante, eu quero continuar assistindo até o fim. Porque não basta só o jogo ser bom, eu acho que você tem que, realmente, botar toda a sua emoção dentro do jogo. Na verdade, você não é o narrador. Você, no final das contas, você é o torcedor, você é o jogador que fez aquela jogada linda, e você é o adversário também que sofreu com aquela jogada. Muita gente que fala pra você, ah, você é um sonhador, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, eu fico feliz que as pessoas acham que eu sou um sonhador, porque, através dos meus sonhos, que eu cheguei aqui. É que, realmente, o Brasil, né? O brasileiro, ele é mais emotivo, ele põe mais energia, né? No Brasil, a gente é escandaloso, a gente gosta de gritar, de botar emoção, que nem uma partida de futebol. O brasileiro é assim, né? O brasileiro é um povo quente, que a gente chama, né? Puta que pariu, Dudu! Falando sobre a paixão que os brasileiros têm por esporte aqui no Brasil, é grande, principalmente futebol. O brasileiro adora esporte, principalmente quando está ganhando. Eu acho que o Brasil tem muito problema social. A gente sofre na política, a gente... E outros esportes, no momento, a gente está em uma baixa danada, né? No automobilismo, na Fórmula 1, a gente não tem mais piloto depois de 43 anos. O Felipe Massa saiu da Fórmula 1. Os nossos campeões no UFC estão desaparecendo. A gente ficou sem ídolo. E aí, de repente, surge um cenário de esportes, com times brasileiros na ponta. O momento que eu entro, por exemplo, na caberinha de narração, principalmente onde a gente vai ter, é um vidro atrás da gente. É transparente. A gente consegue enxergar todo mundo lá atrás. Dá pra sentir a energia deles. Dá pra ver que eles estão ali. Não é uma simples diversão, não é uma dedicação pra eles. Eles põem toda a expectativa e emoção que eles guardam durante toda uma temporada e eles trazem isso pro presidencial. Então, é coisa de louca, assim. Fico até arrepiado pensando. Brasil! 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 A gente percebe um certo preconceito com nós brasileiros, no mundo afora. Parece, às vezes, que a gente fala muito que a gente tem muito que aprender, ainda sobre esportes, sobre o CIGI e essas coisas assim. E também a gente comenta muito que parece que as pessoas não dão a devida atenção pra gente aqui no Brasil. O Pinto agora não tem mais oportunidade de vitória. Vai tentando pegar essa eliminação. E é o Braque Dragon! Pão! Vai chegando na final! O que significa, pra mim, e com certeza pra todo mundo, uma vitória do Brasil aqui na grande final, significa tudo. Tudo que a gente tem, tudo que a gente mais quer. A gente quer ver o mundo olhando pra nós. A gente quer mostrar que aqui não é só samba, aqui não é só futebol. Existe muito mais além disso aqui no Brasil. Brasil! 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 É bom Brasil! Brasil!